Uma caminhada com os alunos da PAI, partindo de frente do Fórum Municipal, marca o início da Semana Nacional do Excepcional. Hoje vai acontecer uma caminhada para a conscientização da pessoa com deficiência intelectual. É uma ação que ocorre em todo o país no dia de hoje, em todas as APAIs, para a conscientização dos trabalhos, da importância dos trabalhos voltados para a pessoa com deficiência intelectual. Os alunos da PAI aproveitaram a oportunidade para fazerem uma visita a alguns colaboradores da entidade. A prefeitura, então, para os funcionários conhecerem e alguns setores, então, públicos, conhecerem os alunos da PAI. Então vamos passar por dentro da prefeitura em diversas secretarias a qual estamos ligados e que nos dão apoio. Viemos aqui um grupo de alunos da PAI no dia da abertura da Semana da Pessoa com Deficiência, quando todas as APAIs estão fazendo uma caminhada para a conscientização dos atendimentos, das necessidades dessas pessoas. Então vamos trazer uma lembrancinha para a senhora, agradecendo o apoio e contando com a continuidade dos mesmos da nossa instituição. Obrigada, que lindo, eu quero agradecer e dizer para vocês que a gente tem que exatamente fazer isso, né? A gente tem que auxiliar, a gente tem que apoiar o tanto quanto cada pessoa precisa. E cada um de nós é diferente um do outro, né? Alguns com mais diferença, outros com menos diferença, mas, na verdade, cada ser humano precisa de um apoio especial, precisa de um cuidado especial, que é o que a gente deve fazer com a comunidade e com esta equipe linda, grande que está aqui. Música Música